A Web TV Massapê veio conhecer de perto a realidade de cerca de 30 famílias massapenses que vivem aqui no bairro Fujita, nas proximidades do bairro Nossa Senhora de Fátima. Os moradores reclamam a dificuldade enfrentada agora principalmente no inverno com a falta de estrutura em suas casas, onde muitas paredes correm inclusive o risco de cair. Além de goteiras, falta de esgoto, mosquitos e pedem uma ajuda urgente das autoridades competentes. Acompanhe nas imagens também o relato e o testemunho de moradores que aqui vivem. Estamos aqui no bairro da Fujita, em Massapê, mostrando aqui a realidade de algumas famílias que moram em situações precárias nas casinhas de Taipa. Nós estamos aqui mostrando uma casa, estamos entrando aqui mostrando a realidade de uma família. É a situação de... quer dizer que quando chove aqui, você fica praticamente na chuva, né? Muita lama tudo, é lama, todo canto, é lixo, quanto mais tira o lixo não aparece, é lama, todo canto, todo canto. Muita lama aqui, questão também de banheiro é precária, né? É, é precária. E aí você mora aqui há quanto tempo? Fazer quatro meses nessa peleja de a gente pegando chuva, né? Porque é ruim no tempo da chuva, porque quando chove, alagam muito. Essa minha menina aqui adoeceu, ficou os micoses na perna dela por causa da lama, porque aí não tem coisa de coisa da pessoa. A senhora tem quantos filhos? Eu tenho um dois, eu tenho essa menina e um minuto. Duas crianças? Não, a minha casa é a metade de pão e a metade de barro, porque eu não tenho condição, ó. Isso aqui é todinha, essa parte todinha aqui é de barro. Quando chove, alagam tudo, alagam tudo mesmo. Ficou tudo alagado. A gente tem que desligar até as energias, porque a gente não tem medo das energias, do água vir para pouca a energia, como justamente já aconteceu aqui em casa. Só mostrar aqui, olha, pessoal, a casa é toda de taipa. Aqui era para ser, na verdade, o muro da casa, mas é uma situação realmente aqui, ó. Praticamente aí esgota, céu aberto, tudo. Como é o nome da senhora? Daiane. Daiane. Daiane, qual é que seria o seu sonho para esse ano de 2022? O meu sonho era que a prefeita viesse, né, ela ajudasse nós, como ela disse que ia ajudar, fazer as casas. Tomara que ela faça, né, tomara que ela não cumpra a palavra dela, porque, assim, eu não estou para criticar ela, né, eu estou justamente pedindo ajuda, porque eu sei que ela já veio aqui, já veio na situação, mas, assim, eu quero que ela renove nossa casa. É, você está reforçando o pedido, não é isso? É, porque aqui no lugar da pessoa de se morar com dois meninos que eu tenho, duas crianças, quando chove a gente fica mesmo na lama, na lama mesmo. E agora, nesse período chuvoso, é mais complicado, né? É mais complicado. Essa parede minha aqui vai arriar, estou com medo de ela arriar. De vez em quando eu peço para o meu menino sair daqui de perto, porque eu tenho medo dessa parede arriar. Quando ela arriar, eu tenho medo, ó, tá? O bairro Fugita e Massapê, estamos mostrando as casas em setaipa. A gente vai mostrar aqui mais uma casa, a situação em que os moradores moram e o pessoal, infelizmente, em situação precária. Essa questão do inverno, vejam só aqui, ó, a cozinha aqui da casa. Olha, olha a criança. E é assim a realidade dos moradores aqui do bairro da Fugita. É um bairro onde, sem nenhuma condição de moradia, infelizmente. Famílias que moram em uma situação um pouco precária, né? Essas casinhas de taipa, aqui os moradores moram. Olha só as casinhas. E aí quando chove, é bastante complicado. Nesse período. É que a gente vai chegando em mais uma casa. Casinhas de taipa aí totalmente as finidas. E quando chove aqui fica passando água tudo, né? Na bairro da sua casa. É. É questão de moriçoca, essas coisas mudam, né? Não, só que tem. Barato, moriçoca, coru. Aranha também. Aranha. Complicado, né? Só vai precisar de elas aqui, ó. Porque elas dormem no chão. Tá entendendo? As crianças aqui dormem no chão. Dormem no chão. São quantas pessoas aqui? São seis. Seis pessoas. Qual que seria o sonho de vocês para esse ano de 2022? Era ganhar essa casa, né? Que prometeram até hoje. Não recebemos nada. Viu? Só promessa. E agora nesse período de chuva é mais complicado, né? Mais complicado. Ó, aqui é cheio de mosquito, ó. Aqui quando é mais tarde, a partir de cinco horas, ó. Mosquito. É só o que nos presta aqui, ó. Nós moramos dentro da lama, dentro do lixo. Você tá vendo aí, ó. Bote ali a câmera, ali naquele... Mostrando aqui. Isso aqui, tá muito muriçoca, ó. As crianças. Olha aqui, ó. O vejo dessa mulher aqui, ó. Como é que passa? Tá vendo? Uhum. E tá com cinco anos que eu moro nessas barracas e o pessoal não resolve nada. Viu? Tá certo. Como é o nome da senhora? Olha o meu nome. Mais uma casa aqui. Viu? Quando chove a água entra aí na sua casa, é? Você mora aqui há quanto tempo? Ah, tá. Eu moro aqui. Mais de um ano. E enfrentando a situação do inverno complicado, né? É. Muitas goteiras na casa. Com certeza. Tá certo. Então a gente tá mostrando aqui a realidade dos moradores do bairro Fujita, em Maçapê. Vamos andando aqui e mostrando um pouco mais. A gente vai começar isso aqui, ó. A gente passa o inverno todinho. Dentro da lama, dentro do lixo. Ninguém não toma as providências com nós. Viu? É mais de 30 barracas. E aí são mais de 30 barracos. Mais de 30 barracas. Viu? Tá aí, ó. Aqui também, ó. Vai entrando aqui, ó. Vamos ver. Não dá não. Tá fechado. A sujeira aqui, ó. Água empossada, ó. Muita água empossada. Aí diz que fica e a gente não tem condições. Tá entendendo? Eu, pelo menos, tenho três filhos pequenos. Vamos mostrar aqui mais uma casinha aqui de Taipa. Sim. Cinco filhos aqui com eles. No bairro Fujita. Posso entrar, senhor? Boa, moleque! Com a autorização dos moradores, a gente tá mostrando a casinha aqui. Como é o nome do senhor? Atom Ricardo. Seu Atom Ricardo, quantos anos? 76. 76 anos. E aqui a sua casinha, na verdade, é uma casinha improvisada, né? É, a minha filha, ela alugou a casinha que tava caindo. Certo. E aí, o que é que o povo pode enrolar a casinha dela? Pode. A porta. A mão dela é a Maria Daniela de casa. Aqui a casinha, portanto, que os moradores na Fujita moram. A gente vê a situação. É complicado, né, senhor, morar assim nessas casinhas? É, sem a questão de uma higienização adequada, sem esgoto. Sem nada, sem nada, sem esgoto, sem nada. Muito bem. Estamos aqui mostrando. Vamos esperar que os nossos governantes possam ver, né? Essa situação de vocês. É, vamos esperar que aconteça aí um do coração bom pra realizar o nosso sonho, né? Da gente. Se a gente morando numa casa dessa, é perigoso até cair de cima da gente. É, muito arriscado. As casinhas sem nenhuma segurança. Mais de 30 famílias. É. Mais de 30 famílias morando nessas casinhas de tarde. Uhum. Pois, ó, senhor, obrigado pela atenção, viu? De nada. Obrigado. Obrigado.